É que a gente não tem tanto tempo, dá vontade de usar tudo, né? Tudo, dá vontade de usar tudo Pegar e... E o básico do básico, gente? O que seria o básico do básico? A gente esquecer isso tudo Antes de qualquer maquiagem, limpar, tonificar, hidratar é o básico de tudo Se você não tiver uma pele limpa, tonificada, hidratada, nada disso vai adiantar Aí o que adianta eu ter essa qualidade e não tenho isso? Que é o que começa Antes de você colocar qualquer produto na sua pele Você tem que pensar que você tem que limpar, tonificar e hidratar Se você fez esses três passos Você vai obter uma base boa, aveludada Você vai ter uma sombra com um esfumado legal Você vai ter um batom bonito, entendeu? E tudo isso aqui, boca, faz parte da gente Aí eu passei só o hidratante Não Os olhos fazem parte, a boca faz parte, a sobrancelha faz parte É pra passar no rosto Aí eu vou lavar o meu rosto com o sabonete e tal É pra passar nos lábios Por isso que fica com alguns resíduos Ah, eu vou demaquilar Aí vai lá e só lava e não tira Tem que passar na boca, gente Entendeu? Eu acho que esse pouquinho de tempo que a gente bateu foi um papo Não foi nada de... Não, foi uma conversa que é legal Falando do programa ali Nossa, mostrei pra você do Vucu Vucu, né? Não é assim Não é rodando É rodando, não é assim E tira E coloca Ficou lindo Você viu que ficou diferente Bem diferente Dá outro visual Foi vápido e vulto Mas vem fazer uma noiva Vamos Vamos arrumar uma noiva Vamos fazer com tudo Pé, desde o hidratar, tonificar E vamos mostrar o passo a passo Essa mulherada Já tá querendo explorar Eu pensei que ia ser outra de assim Não, não Gente, eu não posso perder a oportunidade Olha só Uma maquiadora como essa Como a Rita Super requisitada Tá? Profissional ao extremo Você acha que eu vou perder a oportunidade? Pior que foi eu Não, não vou Não vou Eu tive que catar ela Eu falei Rita, vem Vem pra ter um papo Uma barra Olha só Um vapt vulto De uma outra coisa Que não tinha nada a ver Olha o cabelo Ninguém olha pro cabelo não, gente Eu falei Não, mas vem Olha o cabelo da pessoa E agora Sabe o que eu vou fazer? Lá embaixo Ela falou da pele linda Falou do negócio bafônico Mas olha o cabelo dela Olha lá Gente, eu vim aqui só pra dar um beijo nela Eu vim aqui só pra falar Vapt vulto Mas e a qualidade dessa conversa? Não conta não Não conta não Lá embaixo nos comentários Conta Vai falar assim Gente, olha o brilho com o cabelo Mas a linha tá feita A linha tá feita Então Aonde que foi feita? Lá na minha loja, gente Na nail bar Bayamanda Oliveira Foi rápido E aí eu dei uma passada aqui pra dar um beijo nela E ela começou a me apresentar Eu comecei a me estugar Eu não podia deixar de mostrar Essa maquiagem, gente Que eu tô usando Que eu tô apaixonada Pra minha amiga Que é uma maquiadora profissional Já tinha escutado falar Eu falei Rita, eu tenho que te mostrar Eu não tive a oportunidade de estar com ela Porque uma coisa é quando o maquiador senta Poxa, eu vi, eu limpei Eu utilizei Eu passei Eu vi Da tonalidade E a outra coisa é você estar com ela Entendeu? Então foi um bate-papo mesmo, gente Não reparem E aí eu falei Gente, quando ela viu Que ela gostou Eu falei Rita, posso gravar? Vamos gravar? Deixa eu gravar? Deixa eu gravar a sua opinião Ela falou Ai, eu tô horrorosa Eu tô sem isso Eu falei Tá não A sua opinião Vai abafar tudo E vamos gravar Que eu quero mostrar Eu quero mostrar isso Pra minha mulherada Pras minhas meninas Tudo que nós falamos faz parte A área da beleza é boa Mas eu vou contar uma coisa pra vocês Eu trabalho com produtos Que infelizmente De repente nem trabalhavam Eu passo a trabalhar só com essa marca Que pra ter essa qualidade Somada à tecnologia Eles sacrificam animais E essa marca não faz isso Ela não faz isso Ela não faz testes Os testes não são feitos em animais Tá escrito aqui, Rita O trás delas vem dizendo Não é feito teste em animais Isso Não é feito, meninas Nossos bichinhos não sofrem Pra que essa maquiagem Pra que esses produtos Passem a existir E isso é bom demais Pra quem é fã De bichinhos como eu sou Como a Rita é E você olha os cílios postiços também Eu procuro ver Porque eu vi um vídeo que mostrou como é feito De onde é tirado Dá uma olhadinha no YouTube lá Os cílios postiços que são feitos de Pelinhos de animais De foca Ai É muito triste Que tortura Então, gente É muito bom saber que isso aqui Os nossos bichinhos não sofrem Independente de tudo que foi falado Da qualidade do produto Eles não são utilizados De covardia Que eu acho que isso é uma covardia Se você que tá nos assistindo aí Usa pra ter tecnologia Você me desculpe Não vem me processar não Tá, meu amor? Por favor Me processa não Mas se você usa dessa tecnologia Pra ter coisas boas Sinto muito Pois é Passou na frente, amigo Acabou Fechou Lacrou, né? Lacrou Be Emotion Lacrou Be Emotion Bora Agora A Be Emotion Ela tocou Agora onde encontra A Be Emotion? Encontra aí Bom A Be Emotion Você Vou te falar Você não vai acreditar Sabe onde ela é? Polishop Vai fazer fila na Polishop Ela é da Polishop, amiga A Polishop Simplesmente lançou A marca Be Emotion É a marca dentro da marca A Polishop já é a marca, né? Muito conhecida Famosíssima pela qualidade e durabilidade dos seus produtos A Be Emotion está se transformando a marca dentro da marca Polishop foi lá e abraçou Fila amanhã É isso aí Por isso que eu falo, meninas Isso aqui não se encontra em farmácia não É verdade É só na Polishop Ou então, ó Comigo aqui, ó Lá na Neobar, vai a mão da minha feira Fala logo Lá lhe dá logo o endereço CPF Não, mas olha Meu link vai entrar aqui embaixo Ai, gente Boba Bobinha Bota Bota minhas redes sociais também Tá, né? Pelo amor de Deus Eu vou ter que pagar minhas contas Eu não tô entendendo Com isso aqui Tá bom? Gente, com certeza Olha Rita, maquiadora maravilhosa Solicitadíssima E se Deus quiser Vou estar maquiando A nossa Miss Brasil Be Emotion Vou marcar lá vocês E... As nossas Miss Brasil Be Emotion Com certeza Usem com saúde Tá bom, meninas? É isso aí, meninas Beijo, amiga Um beijo Beijo, beijo Beijo, meninas Beijo, Rita Valeu Obrigada Amém, garota Beijo, beijo